Especial Radar Television, Fenatran e Movimate 2017. Um oferecimento Volkswagen MAN, caminhões e ônibus. IBM C Hyundai, prover as melhores soluções em máquinas de construção. Roberto Cortez, presidente da Volkswagen MAN aqui na Fenatran. A gente sente a retomada do Brasil novamente, não é, Roberto? Fico muito feliz de ouvir as suas palavras e vocês acreditando mais uma vez no nosso país. Exatamente, Otávio. Eu costumo dizer que o setor de caminhões é o bom termômetro da economia. E nós estamos vendo um crescimento da economia após vários trimestres de queda. E com isso há necessidade de maior consumo e maior investimento. E caminhão é um bom termômetro e hoje estamos, sim, sentindo uma recuperação nas vendas e na produção. A Volkswagen é líder na fabricação de veículos urbanos de carga. Nós temos aqui um lançamento que vai revolucionar esse mercado. Você pode falar um pouco sobre ele? Então, nós temos uma preocupação muito grande ambiental. E dentro das alternativas das nossas pesquisas, sejam elas alternativas de combustível, nós estamos trazendo um modelo aqui que ainda é um protótipo, desenvolvido pela engenharia brasileira, que nasce esse protótipo junto ao lançamento dessa nova família Delivery, que foi um investimento de aproximadamente um bilhão de reais, feito nos últimos cinco anos, quatro milhões de quilômetros testados. E com ela nasce esse protótipo, que visa gerar um caminhão que não faça ruído, praticamente zero, seja zero de emissões e tenha um custo operacional muito baixo. E vamos deixar esse veículo sendo testado com uma frota piloto, inicialmente na Ambev, que é um dos nossos maiores clientes. E nas ruas de São Paulo, embelezando ainda mais a cidade linda. Falando na dirigibilidade desse veículo, é fantástico, né, Roberto? Você entrou aqui elegantemente dirigindo um, o que você me conta? É como dirigir um automóvel. Aliás, existe um modelo dessa linha, que se chama Express, que não exige carteira de habilitação profissional. É o primeiro caminhão que qualquer um pode dirigir. Ele pode trafegar nas ruas, onde o carro pode trafegar, e é um caminhão. E é muito fácil, o design dele é inovador, lembra muito as linhas da marca Volkswagen no mundo. E tem o que há de melhor. Ele é econômico, ele tem um custo operacional muito baixo, é moderno, tem conectividade e digitalização de sobra, e consome pouca energia, mesmo nos veículos de combustão, e muito menos nos veículos elétricos. Nós podemos dizer hoje que a Volkswagen mantém a fábrica mais moderna na fabricação de veículos aqui no Brasil, né, Roberto? Nós somos inovadores em tudo o que nós fazemos. A fábrica é um exemplo em Resende, é um sistema consórcio modular de produção, prova de eficiência, e a nossa linha de produto é super inovadora. Nós estamos agregando a uma linha que já é líder no Brasil há 10 anos, seis novos modelos. Isso é que é inovar em cima de algo novo. E essa que é a nossa filosofia, por isso que somos um dos líderes de mercado aqui no Brasil, e em toda a América Latina e África. Roberto Cortez, presidente da Volkswagen Man, aqui no nosso especial da FENATRAN. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Especial Radar Television FENATRAN e Movimate 2017 Um oferecimento Volkswagen Man, caminhões e ônibus e BMC Hyundai, prover as melhores soluções em máquinas de construção. FENATRAN